E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Primeiramente, Feliz Natal! E se você gosta de vídeo de Natal, você vai amar esse vídeo de rotina natalina. Já se você não tem tanta paciência com o Natal, faz um esforcinho e continua assistindo. Não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e vamos passar um dia bem natalino comigo. Começando pela nossa TV, porque pra assistir muitos filmes natalinos, e isso é importante durante a sua rotina natalina, você precisa ter uma TV decorada. No caso, temos um gorro. E o nosso hack também ainda recebeu as letrinhas J, O e Y, que formam a palavra Joy em inglês, que seria alegria. E olha que legal, no meio a gente colocou essas velhinhas. A gente que fez essas letras, a gente comprou as letras em madeira e colocou glitter por cima. E aí no meio a gente coloca essas velhinhas fofas. A pilha, claro. E aí fica muito bonitinho. Essa é a nossa árvore de Natal, que sobreviveu esse ano. No começo, a Salem, ela vivia colocando a árvore pra baixo. Mas eu acho que com o passar do tempo ela viu que não tinha nada de especial e acabou que deixou a árvore ali. Mas ela tá meio capenga, porque a gente não arrumou direito depois de tantas vezes que ela colocou a árvore pra baixo. Aqui tem um adorninho de Natal de árvore da Kitty, só que a gente ainda não tem a da Salem, então pro ano que vem a gente precisa providenciar isso. Eu acho que é por isso que ela ficava derrubando a árvore, porque só tem a Kitty na árvore e não tem ela. E aí a gente coloca várias fitinhas que a gente mesmo fez. E aqui também... Ah, esse aqui. Eu ganhei da minha host family antes de voltar pro Brasil, porque eu amava comer s'mores, que é o nome desse doce que é muito tradicional nessa época do ano lá nos Estados Unidos, que é biscoito, tipo um biscoito maisena, marshmallow e chocolate. E o marshmallow é torrado na fogueira, sabe? Igual o filme americano. Pois é. E aí eles deram, e eu acho fofo pra lembrar dessa época da minha vida. Acho que um dia eu vou querer comprar um adorno de Natal em cada lugar do mundo que eu for, mas pra isso eu preciso de uma árvore gigantesca. Porque essa já tá cheia de coisa. Agora é nossa hora de tomar café. Bom dia! E eu vou mostrar do lado da nossa cafeteira, temos mais uma decoração. Temos esse pote de balas que eu acho muito fofo, que a tampa dele é um boneco de neve. E eu achava, eu jurava que essa bala era de menta, mas eu descobri através da minha amiga Rafinha, que é de morango. Mas ainda assim é fofo e combina muito com o Natal. Bru, eu queria tanto que o nosso Natal fosse frio. É, né? E com neve. É melhor, porque tô morrendo de calor. É tão mais bonito. Eu tô aqui suando o bigode, isso não é nada natalino. É, deve ser mó legal, né? Muito! E tudo, aquelas luzes, e tem neve lá fora, tudo branquinho, né? Talvez muita gente não saiba, porque vocês começaram a me seguir depois do meu tempo como au pair. Mas em 2014, eu fui nos Estados Unidos e fiquei até dezembro de 2015. Então eu peguei um Natal com neve lá. E cara, é a coisa mais mágica do mundo, o Natal. Eu lembro de ter acordado de manhã cedo. E lá é muito comum a família toda usar o mesmo pijama na noite de Natal. Então os meus rostos me deram pijamas igual ao deles, que era uma calça, bem felpuda, com uma blusa bem felpuda. Que eu só uso aqui no Brasil quando tá bem frio, porque ela é bem quente. E a gente morava no Colorado. E aí eu lembro de todo, daquele dia, né? No dia 25 pela manhã, acordar, subir as escadas, porque eu morava no basement. E tá aquela árvore super iluminada. Era gigantesca a árvore, com muitos, muitos, mas muitos presentes. Não só embaixo da árvore, mas tipo pela sala inteira, porque meus rostos eram um pouco exagerados. E eu acho que todos os americanos são um pouco exagerados. E aí a neve tava caindo. Foi tão bonito. Teria sido perfeito se tivesse minha mãe, a Bruna, meu pai lá. Mas tudo bem. Foi uma experiência muito legal. E eu acho que eu falo isso num vídeo sobre Natal nos Estados Unidos. Se tu quiser saber mais, clica aqui no card, porque é um vídeo falando só sobre a minha experiência lá. E ficou muito legal, dá uma saudadezinha. Mas por enquanto a gente fica aqui, suando o bigode e comendo frutinhas. Porque a gente é muito tropical. Bruna, pode me explicar o que é isso? Aqui tem banana, mamão, maçã... não, pêssego. Pêssego. E eu coloquei um leite vegetal de amendoim, um pouquinho de cacau, pra dar uma consistência, né? Eu gosto de coisa molhada pra comer. Eu já prefiro assim, ó. Você é Bruna ou você é Michele? Pra comer a sua fruta. Comente aí embaixo. Uma outra regra de um dia bem natalino, é procurar algum filme natalino pra assistir. Esse filme de natal é muito legal, se chama Crônicas de Natal. Se você ainda não assistiu na Netflix, tem lá. E aproveita o dia de hoje, 25 de dezembro, pra assistir um filme de natal. E esse é muito, muito, muito massa. A gente adorou. Então fica a dica aí. E agora eu acho que eu vou começar os meus biscoitos de natal. Que eu tô muito empolgada pra fazer. E eu vou ensinar pra vocês, é claro. Quando vem! Over the fields we go, laughing all the way Belts on bog-tails ring, making spirits bright What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh A day or two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bright was seated by my side The horse was lean and like Miss Fortune seemed a sleigh We got into a drifted bag and then we got upside Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Estou tão feliz nos meus primeiros gingerbreads Aparentemente deram certo Deu uma rachadinha assim, mas acho que o problema foi eu não tinha o rolo de macarrão E aí eu amassei a massa com uma garrafa de vinho Mas ficaram muito fofinhos E agora eu vou presentear os amigos com gingerbread Eu vou deixar o link do site onde eu peguei a receita aqui na descrição Se você, caso você não tenha conseguido acompanhar pelo vídeo Mas é muito fácil de fazer e pra essa época do ano eu acho que é um mimo assim Pra você dar pras pessoas que você gosta Mais uma coisa que eu gosto de fazer no Natal Olha que fofinho que a gente fez A gente colocou numa embalagem E daí escreveu um cartãozinho, ó Feliz Natal E se você tá assistindo esse vídeo e não assistiu o tour pelo apartamento reformado Que saiu esses dias aqui no canal Eu acho que foi esse mês Clica aqui no card pra assistir E nesse vídeo do tour eu mostrei o nosso forno novo Que ele é embutido aqui no móvel E que ficou a coisa mais linda do mundo E foi com esse forno decorado gourmet da Miller Que eu preparei esses biscoitos deliciosos Eu vou deixar o link dele aqui na descrição Pra caso você queira mais informações Ele tem várias tecnologias legais Auto limpante Ele tem um timer muito fácil de entender É todo touch, sabe? E é muito, muito tranquilo E fora que ele é uma belezinha, né? Então eu vou deixar mais informações aqui na descrição E uma última coisa que a gente gosta de fazer Pelo menos aqui na nossa cidade, né? Porque é uma das cidades que mais se empenha nessa época do ano Tem desfile na principal rua da cidade A gente mora em Blumenau Então na rua 15 de novembro tem desfile super fofo de Natal E tem a Vila Germânica Que todo mundo conhece por conta da Oktoberfest A festa da cerveja Que também é a segunda maior do mundo A segunda maior Oktoberfest do mundo é aqui em Blumenau Mas durante o resto do ano eles usam esse espaço Pra várias outras coisas Então na Páscoa tem a Osterdorf Que é a festa da Páscoa E no Natal tem a Vila de Natal Que tem um nome muito esquisito Depois eu mostro pra vocês Eu não consigo pronunciar em alemão Mas é muito fofo e fica aqui na Vila Germânica É de graça, né Bru? Sim, e é um lugar pra tu vir com teu namorado Pra tu trazer pra tua família Pra tu vir sozinho É muito fofo mesmo Tu entra e tipo é outro mundo Sente muito criancinha assim Eu gosto muito dessa magia do Natal De tipo fazer a gente lembrar de quando a gente era mais novo Sabe? Então esse é um dos lugares que eu mais gosto de vir nessa época do ano E é legal vir à noite justamente por conta das luzes E a gente vai mostrar um pouco disso pra vocês Vamos lá Ó, esse é o nome da Vila de Natal em alemão Eu não consigo pronunciar Vila de Natal em alemão Vila de Natal em alemão May all your wishes tonight come true The love I live, the dream I knew This Christmas I only wanna be close to you E aí E aí Whatever we do, we will be alright A Vila de Natal em alemão É, eu acho que Blumenau Eu acho que Blumenau Ela tá tendo eventos pro ano inteiro O ano inteiro você vai E aí, eles usam esse espaço E aí, eles usam esse espaço Olha pro Natal Olha pra Páscoa Pra Octoberfest Pra Somerfest Pra Somerfest Pra Somerfest Que é em fevereiro agora Também pra festas típicas de quem é decidente de italiano Taliano tem a festa de Itália Tem aquele festival da cerveja É, festival de botecos Então, Blumenau Você tem que ver Ah, o que você quer ver Ver na época do ano Mas assim, a cidade capricha muito em tudo que ela faz Não sabem votar Mas o resto eles fazem ver É Agora eu tô desse lado aqui Porque alguém pegou um chopinho E vai tomar enquanto eu dirijo Agora a gente tá Sim Tá muito responsável, né Bruna? Sim, muito Isso vai ter o ano inteiro Em todos os eventos do ano E na Vila Germânica vai ter os melhores Com certeza É verdade Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você ainda não tá inscrito Tem várias pessoas passando E ficando nos olhando Tipo, o que essas meninas estão fazendo Deixa Feliz Natal aqui embaixo Só pela... Pela, sei lá Pela vídeo de rotina Que a gente gravou E espero que vocês tenham gostado Agora eu tô morrendo de calor Vamos ligar o ano Vamos ligar o ano E vamos nessa Beijo Beijo Tchau 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 Tchau